Desde quando eu te vi Sendo a tua voz Chego a não crer A me surpreender feliz Sorrindo Estrela singular Da luz do amor Nascida Anticlipse lunar Da minha vida A cada passo teu Segue meu coração Por entre os móveis Calçadas, parques e avenidas Viva a cada instante Viva a cada momento Proteja da razão Teus sentimentos Tente ser feliz Enquanto a tristeza estiver distraída Conte comigo a cada segundo Dessa vida E o tempo vai passar Ao longo dessa estrada Novas histórias lhe serão Então contadas E você vai crescer Sonhar, sorrir, sofrer Entre vilões, moinhos, dragões e poucas fadas Viva a cada instante Viva a cada instante Viva a cada instante Viva a cada momento Essa coisa linda aqui Viva a paixão da minha amiga O que, Jade? O violão O violão? O violão está lá dentro O que é o violão? Vamos tocar? Então vamos cantar muito Então vamos cantar muito Tá com o seu, que é o teu com o meu Tá com o seu, que é o seu? A cada instante O seu, que é o seu com o seu